Combate ao desmatamento ilegal na Amazônia vai ganhar reforço. Um novo radar vai monitorar a região. E mais, o Estatuto da Igualdade Racial completa cinco anos. E a Lei de Cotas é uma das conquistas que garante acesso ao ensino superior e ao trabalho. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Pontos de parada nas rodovias federais que garantem o descanso dos motoristas profissionais vão ser avaliados. O cultivo de frutas em harmonia com a natureza. Fomos a Monte Negro, no Rio Grande do Sul, conhecer a produção orgânica de frutas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O combate ao desmatamento ilegal na Amazônia vai ganhar reforço. Um radar com tecnologia avançada vai monitorar 950 mil quilômetros quadrados da região. Quando a visibilidade for reduzida por causa de nuvens e chuva. O acordo assinado hoje prevê investimentos de 80 milhões e meio de reais para a compra de imagens de alta qualidade produzidas por um radar orbital que permite gerar informações mais precisas, rápidas e a observação da terra mesmo em condições climáticas adversas. Será a primeira vez que a Amazônia será constantemente monitorada por esse tipo de equipamento. As informações serão coletadas entre os meses de outubro e abril, que é quando a região da Amazônia fica encoberta por nuvens, o que dificulta o trabalho de fiscalização por outros equipamentos utilizados pelo governo no combate ao desmatamento ilegal. O que nós estamos comprando não diria que é necessariamente mais moderno. É uma outra qualidade de informação que vem a preencher essa lacuna desse período de cobertura de nuvens. O sistema vai monitorar cerca de 950 mil quilômetros quadrados da região amazônica por mês. O material produzido será analisado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e depois encaminhado ao IBAMA, que vai definir as ações de fiscalização. O ministro interino do meio ambiente, Francisco Gaitani, explica que essa é mais uma arma para combater o desmatamento. A iniciativa que nós estamos implementando agora, ela permite uma fiscalização em tempo real, mais acurada. É mais um arco importante no combate ao desmatamento. Graças ao IBAMA, ao Ministério do Meio Ambiente, às Forças Armadas, nós temos conseguido reduzir as taxas de desmatamento a níveis inéditos e isso é importante porque nós estamos caminhando para a Conferência de Paris, onde, do ponto de vista global, a melhor notícia que nós temos são as reduções das taxas de desmatamento na Amazônia. Os pontos de parada nas rodovias federais servem para garantir o descanso dos motoristas profissionais que transportam cargas e passageiros. Uma ação do Ministério dos Transportes vai verificar as condições sanitárias de segurança e conforto desses locais. Para os motoristas que circulam na Via Dutra, sentido Rio-São Paulo, esse ponto de parada representa alívio após longas horas de estrada, além de espaço para banho e higiene pessoal. Tem ainda sala de jogos e de TV, corte de cabelo, exames médicos e espaço de oração. Luiz aproveita o acesso à internet para procurar oportunidades de frete. O benefício, no caso, seria uma segurança, um banheiro limpo, um restaurante ou uma lanchonete que seja para você fazer a sua alimentação e a sua higiene pessoal. Você não achando, você se torna obrigado a rodar a noite toda. Até o próximo dia 7 de agosto, o Ministério dos Transportes, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, A NTT e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, vai fazer um levantamento de locais de espera, repouso e descanso nas rodovias federais de todo o país, como postos de combustíveis, estações rodoviárias, refeitórios, alojamentos, hotéis e pousadas. Os pesquisadores vão verificar se as condições sanitárias de segurança e conforto desses locais estão de acordo com a portaria 944 do Ministério do Trabalho, que prevê, por exemplo, que as instalações sanitárias devem ficar a pelo menos 250 metros do local de estacionamento do caminhão, além de serem separadas por sexo e terem chuveiros com água fria e quente. É previsto também um sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico e disponibilizar água potável de graça. Além disso, os caminhoneiros podem usar a própria caixa de cozinha ou equipamento similar para preparo das refeições nos pontos de parada. Ele tem que parar o motorista de ônibus a cada 4 horas e o motorista de caminhão a cada 5 horas e meia. Então, com essa pesquisa, ele vai ter condições de programar melhor a sua viagem, o seu deslocamento. Pontos de parada são uma das principais maneiras de garantir que o motorista profissional cumpra a jornada de trabalho e o tempo de descanso estabelecidos pela Lei dos Caminhoneiros, regulamentada em abril deste ano. Até o final de agosto, vai ser divulgada a primeira lista de trechos rodoviários que têm locais de descanso adequados reconhecidos pelo governo federal. A reunião de coordenação política presidida pela presidenta Dilma Rousseff tratou hoje das propostas do governo aprovadas no Congresso Nacional e definiu prioridades para o segundo semestre deste ano. Depois da reunião de coordenação política, os ministros fizeram um balanço das ações de governo no primeiro semestre deste ano. Destaque para as medidas de ajuste fiscal aprovadas no Congresso Nacional, com o objetivo de reequilibrar a economia e as contas públicas brasileiras e ajudar no controle da inflação. Nós conseguimos aprovar um aperfeiçoamento nas regras de acesso ao abono salarial, conseguimos aprovar um aperfeiçoamento das regras de acesso ao seguro-desemprego, o mesmo no caso das pensões por morte. Além disso, nós propusemos ao Congresso Nacional, atendendo uma demanda do próprio Congresso, uma regra de aposentadoria chamada regra 85-95, adaptando a evolução dessa regra à expectativa de sobrevida da sociedade, ao tempo que as pessoas esperam viver. Isso está em discussão, atendendo uma demanda do próprio Congresso. Enviamos e aprovamos a renovação da política de valorização do salário mínimo, correção da tabela de imposto de renda pessoa física foi aprovada mediante uma MP. Durante a reunião aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff, os ministros de Estado e os líderes do governo no Congresso Nacional também fizeram projeções para o segundo semestre de 2015 sobre medidas que já estão em tramitação no Poder Legislativo ou que vão ser enviadas para análise depois do recesso parlamentar. Cabe destacar a revisão da desoneração da folha de pagamento, que já foi votada na Câmara. A gente espera que seja votada pelo Senado na retomada do trabalho legislativo em agosto. Isso vai ser objeto de discussão novamente entre a área econômica e as lideranças do Senado. E há o projeto de reforma do ICMS atrelado a um projeto de repatriação de capitais, que pode, ao mesmo tempo, gerar novas receitas primárias para o governo no curto prazo e possibilitar a criação de dois fundos, um fundo de desenvolvimento regional e um fundo de compensação do ICMS, para também viabilizar a reforma do ICMS. Essas são iniciativas que já estão em curso, mas que, infelizmente, não foi possível votar ainda no primeiro semestre, quando nós estamos empenhados para que elas sejam votadas já na volta dos trabalhos legislativos em agosto. E neste primeiro semestre, além do plano agrícola e pecuário, também foram lançadas outras ações para estimular o crescimento brasileiro, como destacou ainda o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. Uma das políticas para incentivar a retomada do crescimento no Brasil, segundo o ministro do Planejamento, é o programa de investimentos em logística, que vai destinar quase 200 bilhões de reais para dar continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transporte do país. Os investimentos vão ser destinados para rodovias, ferrovias, aeroportos e portos. Neste ano, o governo também encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória para estimular a permanência dos trabalhadores em empresas que se encontram em dificuldades financeiras temporárias. Chamada de Plano de Proteção ao Emprego, a proposta permite a redução da jornada de trabalho em até 30%, com uma complementação salarial do funcionário pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Uma outra medida lançada neste semestre para incentivar a retomada do crescimento brasileiro é o Plano Nacional de Exportações. Este programa quer incentivar o setor produtivo e abrir espaço no mercado mundial. Há grande potencial de investimento no Brasil, há interesse de investidores nacionais e estrangeiros e esse potencial que vai gerar aumento de produtividade. Principalmente nesse momento em que há um grande debate político, as instituições brasileiras estão funcionando. O Congresso brasileiro aprovou várias iniciativas que o governo enviou para aquela casa, aprovou com aperfeiçoamentos, propôs novas iniciativas ao governo que nós estamos discutindo e faz parte da nossa agenda enviar nesse segundo semestre um novo conjunto de iniciativas de melhora de produtividade e simplificação tributária, principalmente. Já lançamos o programa de proteção ao emprego. Então, há uma pauta positiva e uma pauta positiva não é só do governo federal, é de todo o Estado brasileiro, identificando, mesmo numa fase de maiores dificuldades econômicas, há potenciais de aumento de produtividade, recuperação. O setor exportador já está respondendo ao realinhamento de taxa de câmbio, já há uma recuperação das exportações brasileiras. Então, a agenda positiva faz parte do esforço de reequilíbrio, até porque o reequilíbrio fiscal depende da recuperação do crescimento. E o crescimento depende do reequilíbrio fiscal. Um não anda sem o outro. Um espaço para debater propostas de melhoria da qualidade da saúde pública no país. Essa é a ideia da Conferência Nacional de Saúde, que será realizada no início de dezembro. E hoje foi aberta aqui em Brasília a temporada das agendas estaduais, a última etapa que antecede a nacional. Discutir como melhorar o sistema único de saúde. Com esse objetivo, mais de 400 pessoas participam do evento em Brasília. Financiamento do SUS e modelos de atenção à saúde são alguns dos temas do evento. A ideia é que toda a sociedade participe do debate. A conferência é uma oportunidade única, porque é uma das áreas, um dos espaços que o cidadão tem para reclamar, para falar o que ele está vivenciando no SUS, dar sugestões como aperfeiçoar o sistema de saúde e também nós, profissionais do SUS e gestores. Esse é um norte de melhora no sistema de atendimento. O usuário é papel fundamental nessa preparação, nessa melhoria do Estado. Sendo ouvido o usuário em cada conferência dessa, há condições de melhorarmos o atendimento hospitalar em cada unidade da federação. Encontros como este do Distrito Federal vão ser realizados em todos os estados, como etapas preparatórias para a Conferência Nacional de Saúde, que será realizada em dezembro aqui em Brasília. O Sistema Único de Saúde brotou de uma conferência de saúde, de uma Conferência Nacional de Saúde em 1988. E a cada quatro anos nós temos essa oportunidade de vir aqui, participar e promover aquelas transformações que a gente almeja, para termos um sistema de saúde cada vez melhor e mais justo. E nós vamos agora ao vivo à nona Conferência de Saúde do Distrito Federal, onde está a repórter Priscila Machado, que tem mais informações. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. E como nós assistimos na reportagem, conferências como esta, que é realizada aqui no Distrito Federal, são preparatórias para a Conferência Nacional, que foi realizada também aqui em Brasília em dezembro. Sobre esse assunto, quem tem mais detalhes, está ao meu lado, é a Maria do Socorro de Souza, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Boa noite. Todos os estados vão realizar encontros preparatórios como este. Quem pode participar? Com certeza, Priscila. Tanto os estados, as unidades federativas de todo o país e o Distrito Federal, mas também todos os 5.650 municípios brasileiros que já realizaram. Quem é que pode participar? A etapa municipal tira delegados para a etapa estadual e a estadual para a etapa nacional. No caso da etapa municipal, ela é aberta a toda a comunidade, a toda a população. Ela é 100% aberta. Entretanto, nós tivemos, nesta construção da 15ª Conferência Nacional de Saúde, uma estratégia de se abrir mais para a comunidade, com pré-conferências ou conferências livres. Aqui no Distrito Federal, além de regionais de saúde, várias conferências foram realizadas em universidades, entidades, movimentos, associações. Entretanto, já estamos na etapa distrital, que tirará delegados para a etapa nacional. Temos ainda o site do Conselho Nacional de Saúde e o portal da 15ª, que pode também estar facilitando tanto a incorporação de convidados à nossa etapa nacional, como também credenciados livres. Portanto, é importante dizer que o nosso portal é www.conferenciasaude15.org.br, onde as regras para quem é convidado ou para quem é também credenciado livre podem ficar à disposição. Quais são os temas mais importantes que vão ser tratados nesta conferência? Tem três grandes temas. O dele é o direito à saúde. Embora a Constituição Federal assegure o direito à saúde a todo e qualquer cidadão brasileiro como dever do Estado, nós estamos num momento de crise econômica, de crise política e de ameaça a este direito universal. Tem uma PEC, uma proposta de emenda à nossa Constituição, para garantir outras regras que não sejam estas. É uma regra que favoreceria muito mais planos privados de saúde do que o SUS, como garantia mesmo de todo cidadão. Então, nós temos o direito à saúde, não só a melhoria do acesso, a qualidade do atendimento, mas a nossa Constituição está segurando o artigo 196 da forma como ele garante hoje. O segundo tema é o financiamento da saúde. Nós temos o Sistema Único de Saúde, 27 anos, avançou bastante na atenção básica, mas a média e alta complexidade ainda demanda mais investimento. E a União, com certeza, tem que dispor de mais recursos para o SUS. E o terceiro é a participação social. Nós queremos que a comunidade participe, que a sociedade de forma organizada participe, porque o SUS é uma das principais políticas de inclusão social e também de participação. E, por último, eu quero ressaltar que nós estamos dialogando com o Congresso Nacional para que a taxação das grandes fortunas, o fim ou a redução de setores que são isentos hoje de pagar impostos, como a indústria do fumo, do cigarro e do agrotóxico, também possam pagar taxas e essas taxas servirem de fontes para financiar o Sistema Único de Saúde. Muito obrigada pelas informações. A Conferência Nacional de Saúde será realizada aqui em Brasília entre os dias 1º e 4º de dezembro. Aline. Ok, Priscila. Machado, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. O Estatuto para a Promoção da Igualdade Racial completa cinco anos hoje. A lei que criou o Estatuto foi a primeira do mundo a tratar especialmente de políticas públicas voltadas à população negra e abriu espaço para ações de combate ao racismo e à discriminação racial. Pesquisar, ler, fazer anotações. Luana tem uma rotina de duas horas de estudo todos os dias. A pedagoga, que tem dois empregos, presta concursos desde 2001. Já passou em cinco. No próximo dia 16, ela vai fazer uma nova prova em que concorre como cotista. Eu acho que o sistema de cotas no serviço público, aliado às políticas normatizadas pelo Estatuto da Igualdade Racial, vem colaborar para isso, para que o negro tenha mais oportunidades e possa ocupar cada vez mais espaços dentro do serviço público. A instituição de cotas no serviço público é uma regulamentação da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, feita a partir do Estatuto de Igualdade Racial, que completa cinco anos nesta segunda-feira. A lei já garantiu o ingresso de 600 profissionais negros desde a sua publicação em junho do ano passado. E a CEPIR continua monitorando para que a gente possa ter um número efetivo para apresentar para a sociedade. E, inspirada nessa legislação federal, outros estados também estão em processo de discussão de leis estaduais. O Estatuto é uma lei federal de 2010. Além das cotas em serviços públicos, prevê, por exemplo, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e a Ouvidoria Nacional de Igualdade Racial, que recebe em caminho aos órgãos responsáveis denúncias de racismo ou discriminação racial. Segundo a ministra Nilma Lino Gomes, o documento é o começo de um caminho que ainda tem desafios a serem superados. Trabalhar com a questão da juventude negra, aprimorar, junto com a Secretaria-Geral, o Plano Juventude Viva, trabalhar mais efetivamente com as comunidades tradicionais. E aí a CEPIR, ela cuida, no caso, dos povos de matriz africana, dos povos quilombolas, dos ciganos. Então, nós temos aí que ouvir cada vez mais esses movimentos. Para a Cristiana, assistente social, mestre em políticas públicas e integrante do movimento negro unificado, o Estatuto é o marco legal das políticas de igualdade racial. Agora a gente tem uma legislação que a gente diz que tem que se cumprir o Estatuto da Igualdade Racial. Antigamente você não tinha isso. Então, assim, está bem no início, mas nós, os movimentos negros, acreditamos que o Estatuto tem muito ainda para avançar, mas é um documento fundamental hoje na luta antirracista. Para enviar denúncias de racismo para a Ouvidoria Nacional, o e-mail é ouvidoria.sepir.gov.br ou pelo telefone 61-2025-7000. Ainda dá tempo de renovar o contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. O prazo termina hoje às 23 horas e 59 minutos. O programa financia os estudos de alunos de instituições particulares. A renovação deve ser feita pelos alunos no site do programa em sysfiesportal.mec.gov.br. Foram entregues hoje 501 medalhas de ouro aos alunos vencedores da 10ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas de 2014. As medalhas foram disputadas por mais de 18 milhões de estudantes. A OBMEP tem como meta estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. Talentos como as das trigêmeas Fábia, Fabielle e Fabiola Loterio. Elas vivem no distrito de Rio do Norte, no município de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. As três são ouro na matemática. As medalhas de prata e bronze e menções honrosas serão entregues em cerimônias regionais em cada estado. Os alunos que vencem a Olimpíada são convidados a participar do processo de iniciação científica com uma bolsa mensal de R$ 100. Ao longo das edições, a OBMEP já ofereceu a mais de 36 mil alunos a oportunidade de estudar matemática por um ano, com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e mais de 1.800 alunos participaram do programa como ouvintes. A equipe da NBR foi até Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul, para acompanhar a produção orgânica de frutas. O cultivo, em harmonia com a natureza, realizado na região, se destaca. Conheça agora alguns dos produtores que fazem parte dessa história. Frio, cerração, construções antigas, gente do interior. Estamos em Montenegro, a 45 quilômetros de Porto Alegre. A cidade gaúcha tem cerca de 60 mil habitantes. A maioria é descendente de italianos e alemães, que chegavam pelo porto do Rio Caí, cartão postal da cidade. Hoje, a cidade é conhecida pelas plantações de frutas cítricas. A estrela principal leva o nome da cidade, a Bergamota Montenegrina, descoberta nos anos 40, na região do Lajeadinho, nas terras da família do jovem agricultor Darwin. O primeiro pé foi em uma localidade mais à frente ali. Cerca de um quilômetro, mais ou menos, daqui, foi onde encontraram o primeiro pé de Bergamota Montenegrina. Isso faz uns 30, 40 anos atrás isso aí. Nesse vale, a produção é toda orgânica, sem agrotóxicos, em harmonia com a natureza. Isso significa que ela segue princípios que garantem a saúde do meio ambiente, de quem vai consumir essas frutas e de quem trabalha nessa plantação. Nesse caso, uma família de quatro gerações de cítricultores. Traz mais saúde para quem planta, para quem come também, quem consome. Para o ambiente, então, também, muito bom. Porque tu não está poluindo, tu não está botando porcaria no ar. Tu está só liberando coisa boa, energia boa. Darwin tem 23 anos e trabalha na propriedade 100% orgânica com os dois irmãos, o pai e dois ajudantes. Eles fazem parte de uma cooperativa de cítricultores familiares da região, a EcoCitrus. Todos os produtos da cooperativa são orgânicos. Os modos de produção são sustentáveis. Toda a produção do chamado cítrus é vendida para a cooperativa. A nossa propriedade aqui, ela já é orgânica desde 1994. Ela é uma propriedade 100% orgânica. Isso veio com grupos que já tinham se formado na época, já quando meu pai ainda usava alguma coisa de químicos. Aí surgiu a ideia de formar um grupo orgânico. Luiz também é associado da cooperativa. Ele é dono de 28 hectares de cítrus, onde trabalham ele, o pai e dois irmãos. Em 1996, eles começaram a fazer a transição da agricultura convencional para a orgânica. Ele conta que a preocupação com a saúde foi determinante na hora de mudar o modo de produção de sua propriedade. Logo no início, a gente fez uma visita a um centro de pesquisa de citricultura. E nesse centro de pesquisa, o que eles discutiam lá? Qual era o melhor tipo de fungicida que tu usava? Qual era não sei o quê? Mas em nenhum momento foi colocado na questão da integridade física do aplicador. Porque o cara dizia aqui, ah, eu tenho o meu funcionário lá que uso, nenhum deles. E como nós trabalhando com propriedades pequenas, onde que o aplicador aqui sou eu? Então eu tenho que me preocupar com isso. A produção de Luiz, além de ser orgânica, segue os princípios da biodinâmica. Uma prática de agricultura alemã que considera as relações entre todos os seres vivos presentes no dia a dia do agricultor. A ideia é não usar recursos de fora da propriedade e ter uma relação mais ética com o meio ambiente. Estimulando, no caso, a planta a procurar na natureza, ela por si só, ela conseguir reconhecer os elementos que estão faltando para ela. Seu Inacinho também é citricultor da cooperativa. Sua plantação fica em uma floresta na cidade de Tupandi, a 90 quilômetros de Porto Alegre. Na década de 90, o agricultor também entrou para a produção orgânica, com princípios da biodinâmica. Hoje, nossa renda líquida é bem melhor do que era no convencional, porque os custos são muito baixos e a gente trabalha as energias disponíveis da natureza. Hoje, com o sistema de produção em harmonia com a floresta, os 11 hectares de laranja, bergamota e limão estão em equilíbrio com a natureza. As árvores nativas produzem matéria orgânica suficiente e já não são mais necessários os gastos e o trabalho com adubação e agrotóxicos. Uma história de sucesso que levou 10 anos de trabalho e observação. Para o agricultor, a mudança na produção foi mais que uma escolha econômica. Para que meus filhos possam continuar e eu faço o maior esforço, o nosso maior desejo é que eles permaneçam aqui e possam continuar o trabalho que nós iniciamos. E amanhã você acompanha o trabalho da cooperativa EcoCitros, formada por agricultores familiares da região de Montenegro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto